Boa tarde minha gente, muito boa tarde, que Deus abençoe todos vocês Olha minha gente, mas já estou na luta de novo Agora estou agitando aqui o estacionamento aqui da pousada Aqui vocês podem ver, aqui era o acacimbo Aqui nesse meio do... da pousada eu tinha feito Só que quando eu mandei a máquina passar, ela entupiu Aí eu peguei e deixei, né? Mas só que ficou com bastante minação Aqui, aí eu tenho de tirar aqui porque está correndo na meia da estrada Eu vou mostrar para vocês como é que está a situação aqui Vou dar uma virada na cama para vocês verem Olha minha gente, aqui já cavemos Está o chamezinho da barriga para me ajudar a fazer Isso aqui era onde era a acacimba É aqui no pé da rebanceira, vocês estão vendo? Só que como bastante chuva choveu esse ano E aqui também é muito favorável de água Sempre está correndo água Está correndo aqui, que aqui é a parte do estacionamento A pousada aqui E é o lado E a água está descendo no meio da estrada Está vendo? É uma minação que eu disse, vai parar Vai enxugar os tempos E vai parar, mas não parou Sempre está com essa minação E vocês podem ver que é bastante Corre ali, daqui a dali E corre por aqui também Que vocês estão vendo aqui Que vem do pé Da rebanceira Que é aqui, não está a espécie De abacate Vou fazer o que? Aqui, como está Está tudo mole Os carros não podem ficar aqui Por causa que aqui ficou um prevedor em chama Essa parte todinha lagada Vem de ali Vem todinha Todinha Essa rebanceira Que é detrás da casa Tem muita minação de água Ela não é uma minação forte Não se já viu quando eu cavei Mas só também Que não para não Cavemos Vou desgotar E vou Fazer a cacimba E fazer uma drenagem Toda a drenagem Para correr para dentro dela Aqui da cacimba Para eu colocar um cano E ela ir para a lagoa A água vai filtrar Vai Minar, né? E ela não vai passar Vou jogar ela para dentro da lagoa Fazer bem feitinho Para ver se a gente para Com esse molhadeiro aqui E gente Olha aí Como já está ficando Já comecei a fazer a cacimbinha Tijolo Já estou Da barriga Já começou a fazer A drenagem E deixar uma saída De cano aqui Já cavou pela aqui Para a gente colocar E encaixar no cano Que tem ali Que é o cano Que pega a drenagem Lá de baixo Aquele cano ali Que vem outra drenagem Lá de trás Que eu já mostrei Tem muita minação ali Aí a gente Já tinha colocado o cano Já estava drenado Agora essa daqui Que está faltando Fazer essa drenagem aqui Aí eu estou colocando Aqui já estou A caciba pequenininha mesmo Só para a água Ficar filtrando E correndo dentro Não é isso? É isso? Vamos cuidar Agora meu amigo Barriga Vamos botar quente Neguei E mais tarde Eu vou olhar os coves Para a gente pegar peixe E já vem ali E aqui assim O que a gente tem que fazer Porque se deixar Ela não vai enxugar nunca Essa parte daqui E hoje Eu já Eu estava olhando Já estourou Outra aqui Já tem outra Estourada aqui também Já tem água aqui Tem água aqui Tem água No meio de E o tubo já É para estar tudo seco E como não Estourou essa invenção Dentro do ano passado Que não seca É o jeito A gente fazer essa drenagem Aqui Eu vou Fazer pequenininha Caciba Que pinhão Que não gostei Para fazer aterrada E meu amigo Barriga está chegando aqui Olha o carrinho É o resto? É o resto Vou botar Esse resto ali Para terminar E já está quase pronto Minha gente Se faltar o massa Eu vou fazer Um pouquinho de massa Para a gente botar Motosfiado De De Tijolo A água Está saindo ali Ela vem tudo Dali E daqui Também E dela De dentro Vem ter uma nação Aqui por baixo Agora eu acho Que ela vai Dar certo Agora Vai secar Que nem que está correndo Não está mais Descendo aí Para baixo Nem descendo Para ali Já encanei Já para lá E agora Só aqui Na beira da lagoa E mais uma Aminação E essa deu forte Hoje Olha Uma coisa Que a gente tem De abundância É água Graças a Deus Olha aqui E agora Terminei Minha Cacimba Eu vou já Mostrar para vocês Como ficou Mas antes disso Eu vou dar um mergulho Na lagoa Nessa manhã Lagoa Para a gente pegar O peixe Vamos pegar um Olha aqui Dá um pulo Bota Estou filmando Aquele pulo Estou com a vontade E você vai com esse calçado Estou que nem aquele Masarope Veio Olha Estou em forma Na punição Já Bem trajado Bem organizado Aqui Para dar aquele pulo Agora não Vou dar um pulo aqui Um Dois Três E Agora é bom Oxente A bola pulou Foi Um atrás de outro Está ficando Topado Eu vou olhar Já já A gente vem Para mostrar Para vocês O resultado Do cobre Junho Junho Bora Olha Chegue Leva uma sapatada Do velho Chegue Junho Está afim Hoje não Ah Não é feito O rojão não Do colar A água é boa Né A água está boa Não está Bora barriguinha Tem sido Colata Olha 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 Que coisa linda Que veio Maior tilápia Da lagoa O gigante Tilápia Já tem maior Eu acho Da idonésia Não Esse É muito grande Minha gente Saiu Um tilápia E dois Carazebul Do gigante Também Aqui dentro E vai ser Para o meu irmão Ruben Hoje O meu irmão Ruben Vai ganhar peixe Porque eu já tenho peixe Aí Meu amigo Alô também Já tem peixe E Todo mundo tem peixe E agora Vamos levar Mas vou mostrar Mas vou mostrar A vocês Ali Foi o que eu fiz Hoje E dar uma Mergolinha Na lagoa E agora Tomar banho Fazer um Tapa De cortar Pesquei Ali Covo Vai Que desgança Aqui Aqui foi o mais necessário Porque essa água Aqui estava descendo Hoje Nesse mês de outubro Ainda Fui muita água Aí foi o jeito Fazer de novo A nova cacimba Essa cacimba Não pode sair daqui Essa cacimba Eu fiz Depois foi aterrada Quando eu passei A máquina Mas Eu disse Não A gente levanta ela Novo Descendo A água E ela está Cheia de novo Vou colocar Agora uma laje Para ficar Protegido Aqui E a encarnação Acho que vai enxugar Agora Vai enxugar Vai enxugar Porque a rapaceia Todinha Lá atrás De casa O Romero fez Seca Aí aqui Eu peguei Fiz a drenagem Aqui Tem um cano Já desce Para a lagoa Acabou Isso aqui É água De minação É Da gente beber Minha velha A gente bebia Antiga Papai Tinha uma cacimba Aqui E a gente tomava Água dela Mas agora Da gente é boa Né Mas agora Outra Da gente é boa Também É porque tem muita Água Graças a Deus A gente tem muita Baixa de água Agora É o ano todo Hoje A facilidade está tão grande Que ninguém quer Mas nem beber Dessa água Só passa Para tomar banho Aí manda E vem água mineral Nos tambores Tem que ser Porque é facilzinho Vai para o negócio Antigamente Ela não pode Tem que ser E passar E ela gostosa Pois fica Com Deus Vocês aí Eu vou ficar Com ele aqui Mas a gente Nos tudinho E vou dar mais Outro mergulho Outro pulo Daqueles que você mudou Essa agora vai jogar Dar uma tarrafada Né Para ver se pega É como desse colato E nervinho Viu É fraco não É fraco não É meu Deus do céu Agora vamos pegá-la Oi Chega para cá Meu irmão Rubi Agora está quente Meu velho Eu falei para ele Vou dar uns mergulhos Não está quente Não está quente Está morninha Tá do lado Está bem É Uma doidice Dessa Foi com tarrafa Tudo Olha Vamos ficando por aqui Vocês ficam com Deus novo E eu vou ficar com ele aqui também E vou tomar um mergulhozinho aqui E uma boa noite Para vocês já Vou tirar a semana Bom começo de semana Hoje é segunda-feira É Tinha uma boa noite Está aguentar E aqui é arelhado Tem pedacinho É Fui esquerdo aquele pedacinho É Vamos lá também Vai ficar jóia E aí barriguinha Vai tomar um banho Fora a barriga Ok Vai ficar Ir Vamos lá Vamos lá